Aqui é um povoado de Santa Úrsula, fica no interior da Bahia. Esse povoado existe faz mais de 200 anos, quando o meu tataravô veio pra cá e deram pra vila o nome de Lagoa do Opinião. A professora Salete conta que os índios expulsos da lagoa, pagaram pedra na cacimba. E quando a lagoa baixou, as lavadeiras encontraram o osso de dinossauro. Quando chegou a Santa, o povoado mudou de nome e passou a se chamar Santa Úrsula. Eu sempre gostei muito da história. A Tia Hermita, como a gente chama, ela é a pessoa mais idosa da comunidade, ela já tem mais de 90 anos. Tudo que ela ia falando eu anotei no caderno. Muitos da minha geração foram embora, não estão aqui. Hoje já tem mais moradores, mas há 5 anos atrás só tinha no máximo 20 casas com moradores. Você mora na Santa Úrsula? Santa Úrsula não cresce? Eu tive medo que aqui acabasse. As crianças nem sabiam o que era Natal. Simplesmente não existia. Tem muitas coisas que fazem você desistir e poucas coisas que fazem você persistir. Eu sempre falo para os meus alunos que eles não devem desistir dos sonhos deles. Prazer estar aqui contigo. Trazer um presente para você. Vamos entrar para você ver? A reforma da escola. Ela é um resgate da autoestima, assim, não só para mim, como para os meus alunos. E hoje eu vejo a escola pintada, um computador para eu usar para os meus alunos. Está começando uma nova história, eu acredito, na nossa comunidade. Talvez não aconteça uma festa como essa no ano que vem, mas eles vão lembrar dessa festa a vida toda. Que nós temos um valor e que esse valor tem que durar, né? Ele não pode acabar.